Representantes americanos liderados pelo genro do presidente Donald Trump, Jared Kushner, voltaram a se reunir nesta quinta-feira com autoridades israelenses e palestinas. Mas não há indícios de que seja possível resgatar o acordo de paz. Jared Kushner, conselheiro do sogro, e os demais emissários continuam buscando uma maneira de reativar as conversações israelense-palestinas suspensas desde 2014, mas o esforço se anuncia muito complicado. O presidente está muito empenhado em conseguir uma solução que seja capaz de trazer prosperidade e paz para todas as pessoas nesta região. Apreciamos o compromisso do primeiro-ministro e sua equipe de se envolver de forma respeitosa no caso, como o presidente pediu que fizessem. A relação entre Israel e América está mais forte do que nunca e agradecemos a Netanyahu por sua liderança e parceria. Mas a presença da delegação americana no Oriente Médio desagrada muito os palestinos e houve protesto em Ramalá nesta quinta-feira. Os palestinos estão desapontados porque essa delegação americana é totalmente influenciada pelo ponto de vista de Israel. Eles continuam apoiando posições israelenses. Os palestinos falharam ao exercer a mínima pressão sobre os assentamentos de Israel, apesar da atividade ter crescido 70% desde a eleição de Trump. Apesar da frustração de muitos, uma fonte da Casa Branca afirmou que o presidente americano tem um acordo de paz entre israelenses e palestinos entre suas prioridades.